Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. E bom pessoal, saiu um novo método para você conseguir recuperar a sua conta do Facebook. Mesmo se foi invadida, hackeada, você perdeu o e-mail, não lembra a senha e muito menos o número de telefone. E se você também quer recuperar por causa que você está se colonizado com o Free Fire, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e você vai conseguir recuperar a sua conta aí. Lembrando que esse é um método novo, beleza? E esse método você consegue recuperar a sua conta. Basicamente das vezes que você tenta recuperar o seu Facebook, 80% de chance você consegue recuperar, beleza? Mas lembre-se, se você está tentando recuperar o Facebook, você tem que ter certeza que esse Facebook é totalmente seu, beleza? É de posse sua e alguém está tentando invadir você, você foi hackeado, como eu disse, você perdeu e não tem mais acesso. Então vamos lá pessoal, primeiramente deixa muito o seu like, ative o sininho das notificações caso não esteja ativado e muito importante, se inscreva em nosso canal, beleza? Para eu trazer mais métodos novos como este. Vamos lá pessoal, tudo o que você precisa fazer é entrar no navegador do seu celular e digitar facebook.com e entrar nessa página. Não se preocupe porque eu vou estar deixando o link aqui logo abaixo para você já entrar direto e não perder tempo, beleza? E fazer o teste para ver se você consegue recuperar o seu Facebook. Agora vamos lá, tudo o que você precisa fazer aqui nesse passo aqui é basicamente entrar em uma conta secundária que você tem. Uma conta de teste, uma conta do seu amigo, uma conta do seu irmão, do seu pai, de sua mãe. É necessário entrar em uma nova conta para você conseguir pegar o seu link aí do Facebook e fazer um processo bem simples para você conseguir recuperar a sua conta, beleza? Caso você não tenha nenhuma conta no Facebook secundária, você pode até mesmo criar uma nova conta, tá bom? É bem fácil e bem rapidinho. Então eu vou entrar na minha conta de teste aqui para mostrar para vocês como que você consegue recuperar o seu Facebook com esse método novo aqui, tá bom? Vamos lá. Pronto pessoal, entrei aqui na minha conta de testes e tudo o que você precisa fazer é digitar o seu nome aqui no Facebook, beleza? Aquele nome que você quer recuperar, aquela sua conta. Então minha conta já está aqui. Basicamente tudo o que eu preciso fazer aqui para conseguir recuperar essa conta aqui, mesmo se ela foi invadida como eu já disse. E aliás, se você não deixou seu like, deixa seu like agora pessoal, porque esse vídeo vale a pena. Tudo o que você precisa fazer é basicamente copiar esse link aqui, ó. Esse é o link do seu Facebook que você quer recuperar e basicamente você copiou. E tire um print dessa tela. Automaticamente quando você tirar um print, eu já vou mostrar para que serve, beleza? Pode voltar na tela principal e vai nos três pontinhos. Desce até a penúltima opção aqui embaixo e procura pela opção relatar um problema. Automaticamente o pessoal vai carregar aqui algumas opções do suporte do Facebook, beleza? Tudo o que você precisa fazer é clicar aqui, ó. Selecione um produto. Vai aparecer essas opções aqui. Você vai selecionar a última opção aqui, ó. Outro. E automaticamente tudo o que você precisa digitar aqui, ó. Nessa descrição aqui. É... Você vai falar aqui que você perdeu o seu Facebook. A descrição porque você perdeu o seu Facebook. Ah, minha conta foi invadida. Ó, vou colocar aqui que perdi meu Facebook. Perdi meu Facebook porque formatei meu celular. Ó, pessoal. Deu uma justificativa aqui porque eu perdi minha conta do Facebook. E basicamente porque eu formatei meu celular. E embaixo aqui dá um espaço. Você vai colocar embaixo link do seu perfil. Link do perfil, ó. link do perfil. Você vai colar o link que você tinha acabado aí de copiar, beleza, pessoal? Aquele link lá que eu falei pra vocês. E aqui embaixo é nome do perfil. Nome do perfil. Nome do perfil, ó. Deixa eu colocar aqui. Um breitinho. Nome do perfil. Dois pontos. Eu vou colocar o nome do meu Facebook. Que é cheio e rubinho. Esse é o nome do meu Facebook que eu tô tentando recuperar. E automaticamente, como eu falei pra vocês, a captura de tela que acabamos de tirar lá. Tá, pessoal? Então, basicamente, vamos selecionar a captura de tela aqui, o print. E tudo tá certo, ó. Você coloca o motivo por que você perdeu o seu Facebook. Você coloca o link do perfil. Que é aquele link lá em cima que vocês copiam. E o nome do perfil. O nome do seu Facebook. Faz isso tudo direitinho. E de 24 horas a 48 horas, eles vão te responder. Mas antes, você clica aqui em enviar, beleza? Clique aqui em enviar. E espera esse período. Super simples e super rápido, tá, pessoal? Caso você não consiga por esse método. Se inscreve em nosso canal, beleza? Porque eu vou estar postando mais métodos atualizados. Atualizados, como este, pra você não perder. E se você quiser, pode me chamar aí no WhatsApp também, beleza? Link vai estar em nossa descrição. Até a próxima, pessoal. Falou. É nóis.